Fã repórter no ar, e ó, fique ligado nas redes sociais do Se Liga, porque a qualquer momento você pode estar aqui do outro lado da TV e ser repórter por um dia do Se Liga, mas ó, lembrando que tem que ser fã mesmo do artista que a gente vai estar aí lançando a promoção, beleza? Não vale só querer ser repórter, tem que ser fã de verdade. E hoje, escolhido nas nossas redes sociais pra entrevistar a Xan de Avião, vem pra cá Vitor Hugo! E aí, cara, beleza? Tudo bom. Você tem 22 anos, mora na Barra do Ceará, faz o que da vida? Eu trabalho com meu pai, a gente trabalha com alimentação, tem uma barraca na praça, e é isso. Já pensou em ser repórter alguma vez na vida? Não, a primeira vez é hoje. Ah, mas e aí, a gente quer saber se você é realmente fã do Xan de Aviões do Forró, você curte o trabalho do cara há quanto tempo? Ah, desde 2002, desde, meu pai tinha um bar, hoje tem um bar, né? E o primeiro DVD que tinha que rolar no final de semana era o DVD do Aviões. Eu vou pedir pro Gaston Por quê? Aumentar o som Bota o CD do SESI pra ficar do jeito que eu quero Vai sempre no show do cara, tá sempre acompanhando aí tudo que sai sobre o artista. Totalmente. Todo dia ligado no Instagram, rede social, curtindo, vendo música nova. E aí, se eu puder ir, eu vou. É isso aí, sou fã demais do cara. Quero uma prova, quero uma prova, então, pra saber se você é realmente fã do Aviões do Forró. Diga pra gente que tá em casa, pra nós aqui, quais são os nomes dos filhos do Xan de Avião? É o Enzo, a Isabela, o Adrien e a Águida. Aê! Se liga, tá em parceria com a FM 93. A gente tá aqui em frente à rádio, onde hoje tá rolando um show ao vivo do Xan de Aviões do Forró. Então a gente faz essa parceria com a rádio, traz um fã repórter. Então, eu vou ficar de folga agora, vou curtir ali um lanche. Vou passar o microfone pro Victor e você vai ser o nosso fã repórter de hoje. Tá valendo? Tá valendo, sim. Então, boa sorte. Missão dada, quero ver se a missão vai ser cumprida, hein? Se liga. Eu vou pedir pro garçom aumentar Pode ser menos é a tápica Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Vou dar que te buscar Boa tarde, pessoal, boa tarde, gente, boa tarde a todos. Hoje eu tô fazendo aqui um programa aqui do Se Liga e hoje eu vim fazer o fã repórter. E hoje eu vim aqui, como diz o programa, né? Fã repórter, eu vim chão de avião. Meu fã, meu ídolo, esse cara é tudo pra mim. E hoje eu queria fazer três perguntinhas a ele, bater foto e tirar mais a curiosidade que um fã quer fazer o ídolo, né? É, eu queria saber... Mais perguntas, viu? É, na família. O que é que você gosta mais de fazer no final de semana, na folga? É, no final de semana eu passo trabalhando, né, Vitor? Primeiro é um prazer. Eu gostei do quadro, viu, Dan? Gostei do quadro. Eu não conseguiria fazer isso não. Se fosse com o meu ídolo, eu não... É, família, quando eu tô em casa, geralmente no final de semana eu passo viajando, né? Seja sábado ou domingo, é no meio do mundo. E quando eu tô em casa eu gosto de fazer as coisas simples. Que muita gente, às vezes, não dá valor. Mas pra mim é muito importante. Deixar na escola e pegar. Jogar bola com o filho. Jogar videogame. Porque são as coisas simples. Comer uma pizzazinha. É bom. Colosso. É bom demais, né? Aí me vê lá também, sabe onde é que eu vou. Eu acho que é isso. Eu acho que as coisas simples é o que mais nos faz falta pra gente ter tão pouco tempo. Eu acho que as coisas simples. Jogar bola, pegar na escola, deixar, brincar. Pedalar. Pedalar também. Por aí vai. E, assim, o visual. Quem é que manda? A Bebela? Quem é a... É a mulher, né? Acho que é a Isa, a Isa que dá os toques. Mas tem um cara que me veste, que é o Marquinhos, que deu uma mudada radical, assim, no meu jeito de se vestir, cabelo, tudo. Mas quem manda sempre é a mulher. Eu acho que eu vou até engordar também pra gente se vestir igual a ele. Engorda um pouquinho, você tá longe. Tá muito magro. É porque eu pedalo, né? É também? Olha aí. Bora marcar um pedal aí. Música. O que é que você tá fazendo? Hoje eu vi, escutei a música, né? A Lista, que é show de bola. É. Hoje o Vaguinho colocou no... Foi? Foi no carro. Aí escutei, aí botei no YouTube, aí tinha lá, tu e o Valsir, né? É. Nesse CD novo que tá vindo em maio agora, qual que você vê, assim, vai chegar assim, vai abafar, entendeu? Olha, tem uma música lá aqui que eu aposto minhas fichas todas nela, que eu não posso cantar aqui ainda, que o nome da música é Faz as Pazes Comigo. É uma música que eu vou cantar só pra você quando cortar as câmeras. Mas esse CD vem muito bom, assim, Vitor. É um CD que eu acabei hoje, inclusive, tô vindo do estúdio agora, acabei de colocar a voz hoje. E assim, fazia tempo que eu não via tanta música boa num álbum só, então você que é fã, você vai se surpreender. Mas guarda esse nome, faz as pazes comigo, vai ser sucesso. Escuta aí, hein? Aguarda aí, note aí. E fora as mãos atadas. É, porque já tem mãos atadas, tem mexe-mexe, tem o 10 a 0, eu tô falando das inéditas que vão entrar, né? Vão entrar 10 inéditas total mesmo. E pra mim tá sendo hoje o dia histórico, porque tu é doido, hoje eu me tremei todinho, eu sei. Já bati foto com ele, mas assim, tá conversando assim, ele falando comigo e rindo. Bora matar um pedal, né? Vamos. Bora. E até o Remilson, né? É o Remilson também. O Drive, cara. Pedala comigo. Pois é. E... Você me saca tudo, né? Mais à frente, o que é que vai ter aí? DVD. DVD, a gente vai gravar o DVD agora em julho, né? Dias 22 e 23 de julho. Eu quero ir. Vamos, não posso falar o local ainda, mas você vai saber daqui a uma semana. A gente vai divulgar em todas as redes sociais, vamos fazer uma coletiva de imprensa pra falar sobre o DVD e de como vai ser, né? Porque vai ser três dias de gravação, então vai ser um negócio meio que inusitado. E a gente vai marcar isso pra poder divulgar pros fãs, pros fãs programados também, pra poder ir curtir a gente. Mas não vai ser no Nordeste. São Paulo. Não sei, pode ser. Queria agradecer todo a TV Vez Mares, o Se Liga, a produção. E a você, né? Por dar essa chance, essa oportunidade de conhecer meu ídolo, Xande Avião. E muito obrigado, boa tarde. Valeu. Faz o sinalzinho do comandante. E muito obrigado. E muito obrigado.